Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de React, que no vídeo de hoje nós vamos ser a de Amazon Rap do M.H.Rap. Ele acabou de lançar esse rap, então aqui estamos, para reagir ao tipo Tobe, cara. Eu tava esperando muito por essa música e finalmente ele fez. Eu acho que muita gente tava esperando, então já estou vendo aqui reagir pra vocês. Então, sem muita enrolação, se você puder, já deixa o like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal porque tem vídeo de React todos os dias. E tem outros vídeos também, se você gosta de anime, tem de Night Storm, tem um monte de coisa. Caso por algum motivo você queira me seguir, aí na descrição tá o meu Instagram, caso você queira me seguir. E também tem o meu canal de lives, onde eu faço lives assistindo animes e jogando com vocês. No caso, agora a gente assistiu o Naruto o tempo inteiro e agora a gente tá assistindo o Boruto, então caso você queira, tá aí na descrição, live de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, até umas 9. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, vamos assistir, vamos ver se isso aí tá bom, né, cara? E quem acompanha aqui o canal, lembra que a Mariana usava aquele fone quebrado, né? Nossa, eu fico com uma cabeção, né gente? Mas eu só vou ficar usando quando eu for usar a música porque agora eu comprei um fone novo e finalmente eu vou poder ouvir a música aqui dentro do meu cérebro. Então vamos lá, eu sei que eu fico com uma cabeção com esse fone, mas ignora que é só durante o react, ok? Então vamos lá. E eu não sei se eu vou falar muito alto porque eu não tô acostumada, eu nunca usei, nunca, enfim, nunca tive um fone desse. Então, desculpa se eu gritar. Fica muito da hora, eu confore. Mhz novamente, o do flow é diferente, brota é que a tropa descarrega o pente. Mascara na cara, ninjada quebrada, olha no meu olho e solta a mãe nessa safada. Te tocar no modo, não olha, lança nove calos, faço uma sua pilha, eu juro que não sobra nada. Cheguei bolado aqui nessa vila, curando ativada, garra invocação, no olho da raposa do meu, chorando porque ela tá sobre minha dominação. Minato é golpado do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação. Eu pego e atiro o naru, tipo assim, mas só pode atender minha situação. Ele viu o cara mascarado, sim, isso rebolado, tudo encabuzado, charingão ligado, continuando o faro, sombrio ativado, e a eminatia não era brava. Eu falo correndo do fim da sua vida, pra tu, sua família, esse é o penal. Vou cago e eu não aguento, renegado a pique, tu sempre só chupado ao dimensional. Sorte que eu não tenho suja, não vou. Quando a pedra me esmagou, eu emprestei o meu olho pro cacá. Mas sabe que foi quando a vida mudou, meu mundo se acabou, quando perdi quem amava de verdade. E é normal que eu virei um cara mau, com o charingão anormal. Já não sabem se é disfarce, eu sou uma da hora real. Eu vivo colecionando essa biju, matatabe, seguem rapidão no chugago. Beco o cu, o imano e pulo o som, o cu. Ei, que eu me chique, bici, bota no meio, isso é o cu. Colecionando biju, o pai tá full, cheio de calda, fala o. Gang tá forte, jogando no corte, com todo o lobo, te dançando genju. Que que nós invade, o meu camo e tá chave, tipo uma viagem, mudando de fazer. Tô em outra vibe, porque o camo e é mó chave, é volar pro papiê. Os dedos tem cem, gafem, tem vezes manda aqui, toca o fogo nesse baileê. Quem que só usa uma carteira, e deixe nesse lugar, e quem que manipula tá assim. Se não acerta e nós não erra não, quando o meu irmão é escarado, bolado, você me chama de vilão. Tô moi pra girar, nem nós passar a visão. É que eu sou ninja, meu mano no cap, não tô de black, só reparar no selo da minha mão. Vins! Nossa, isso aí foi muito foda. Ah, 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 yeah. Meu bloco na cúpula, na contenção, e a escucaga eu vou passar a visão. Ou passa vídeo, se me entrega pra nós, é quartá, guerra ninja vai ter trocação. Agora os falsos que já tá na minha mão. Se liga, há, cague, sem mó vacilão. É me zucar que senta o meu peito, só vale valor, vou botar dimensão. E aí, quando a cena não vai me tocar, tem suoriga, é me soa rata tratar. O primo é na gado, roda, que ele só, vou te mandar pra esse mesmo lugar. Fala na caixa, bagado sem pai, pandeira criança, e sol tem meu chão. Agora é que você tá aqui na dimensão do pai, tenta com o pé me elevado, me alevado, me alevado, tenta com o pé me elevado, tenta com o pé me elevado, é o topo ou o ouvido, ou é o oitê ramadara. Nossa! Joguei cura mais na vida, eu sou culpada do fim do zutinho, eu dei início nessa guerra, eu nem manipula geral com o meu jaringa. Máscara na cara, me já de quebrada. Olha no meu olho exato, a mãe nessa safada, te tocar no manto, mas já lança nove calda. Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que vou lançar brava. Máscara na cara, me já de quebrada. Olha no meu olho exato, a mãe nessa safada. Se tocar no manto, nós já lança nove calda. Passou na sua pilha, eu juro que não sobra nada. O cara... Nossa, mano! Eu sempre falo pra vocês da loja dele, né, cara? Eu tô sonhando com essas blusas, eu preciso comprar, eu preciso comprar. Ai, Deus! Eu espero que eu não tenha gritado e nem falado alto em nenhuma parte do vídeo, mas vamos lá. Cara, ficou muito, 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 muito bom essa música do Toby, eu tava esperando muito. Eu acho que atendeu as minhas expectativas. Mas só uma coisa que eu tenho a falar, e olha que, tipo, eu já assisti muita música do Emega Rap e, tipo, eu só tenho uma coisa a falar, que é uma coisa, uma opinião pessoal. Tipo, eu gostei muito da letra, da música, mano. Eu gosto muito quando a pessoa, enfim, o rap, ele mistura. Ele não conta só sobre o personagem, mas também mistura coisas, tipo, fora, tipo, da vida real e tal. E eu acho que isso traz, tipo, uma... Não sei, cara, tipo, é como se você visse que o personagem é uma coisa real. Sei lá, eu não sei, eu não sei explicar, mas eu acho muito da hora. Mas uma coisinha que eu só quero falar, que é uma opinião pessoal minha, é assim. Eu sempre ouvi as músicas do Emega Rap desde, sei lá, eu comecei, eu acho que a primeira música que eu ouvi foi, tipo, Madara, que até hoje é uma das minhas preferidas. E na minha opinião, sinceramente, eu, Mariana, não gosto muito quando a pessoa meio que não é... É meio que sexualiza, sabe? Tipo, ah, colocou um negócio lá, essa gostosa, ah, essa safada. Tipo, assim, uma coisa ou outra, meio que, tipo, dando a entender ou fazendo uma... Não uma comparação, mas, tipo, sei lá, uma coisinha pequenininha e outra ali, tudo bem. Porque eu acho que às vezes quando você coloca... Não que ele tenha colocado, mas só tô falando porque é uma coisa que eu não gosto. Ele só colocou duas partes ali, que, tipo, pra mim é até de boa. Mas quando eu acho que quando a pessoa coloca muito disso numa música, meio que vira uma coisa, tipo, super focada naquilo. E é uma coisa que eu não gosto. Mas ele ainda com... Eu acho que... É porque ainda ele tá numa nova era, eu acho que ele deve estar se reventando e tal. Mas é uma coisa que eu, sinceramente, não gostaria que ele se tornasse. Tipo, fazer uma música totalmente sobre isso. Tipo, ah, uma música sobre o Tobe, mas falar, ah, essa gostosa, aquela lá, e aí, isso aqui, madeira. Tipo, uns negócios assim, eu acho que não é uma coisa que eu curto muito, sabe? Tipo, porque eu acho que tira toda a tensão do rap de anime, que é, tipo, mano, é o Tobe. Então ele conseguiu fazer isso. O Tobe, o Kamui, falou sobre as caudas, falou sobre ele ser Madara, Tobe ou Obito. E isso fica muito legal, porque realmente é sobre o personagem. Mas eu acho que às vezes quando você coloca muita sexualização e tal, meio que tira o foco. Eu não gosto muito disso, por exemplo, em raps normais, eu não gosto. Tipo, eu gosto quando eles, sei lá, tiram onda, tá ligado? Mas não quando só falam sobre, tipo, ah, a mulher ser gostosa, ou ah, sobre... Enfim, essas coisas, eu acho que vocês entendem. Mas enfim, é uma opinião pessoal minha, mas não que isso tenha acontecido aqui. Porque ele só meio que falou uma ou duas partes ali. Mas isso pra mim tá de boa, eu só não quis, só, por favor, make a rap, não faz isso, tá? Por favor. Mas a música ficou simplesmente incrível, cara, superou... Eu acho que superou as minhas expectativas, porque simplesmente ele falou muita coisa sobre o Tobe, tirou onda, tirou onda com os cagues, tirou onda com todo mundo. E isso que é o da hora, porque realmente mostra o personagem. Assim, eu só achei que tinha que ter a música, a vozinha do Tobe, do voice maker, só isso. Se tivesse, ia ser perfeita. Acho que ele tinha que colocar um pau pra Pocotó ali no meio, só acho, só acho. E o Tobe dançando. Ai, gente, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu a música, vai lá no canal dele, tá aí na descrição, vai lá, deixa o seu like, ouve lá, tem outras músicas também. E se você não conhece a loja dele de roupas, vai lá e passa, porque as roupas são baratas e são muito bonitas. E se você curte as músicas deles, tem frase, tem imagem, é muito bonita, inclusive eu vou comprar. É porque aqui em São Paulo tá com um negócio de greve e tal, e eu tô com um pouquinho de medo de chegar, de, tipo, demorar pra chegar, e eu sou muito ansiosa pra isso. Mas eu vou ver se eu já consigo comprar, porque aí quando eu comprar vai ser só react, trajada nas roupas do Omega Rap, entendeu? Mas é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou da música, pra mim ver a opinião de vocês também. Então é isso aí, deixa o seu like, comenta aí embaixo, se inscreve aí no canal, é na descrição. Tem meu Instagram, caso você queira me seguir, também tem meu canal de lives. Então é isso aí, até o próximo vídeo de react. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho